Olá rapaziada, mais vídeosão brabo aqui pro canal, mais vídeo de Clash Royale trazendo a nossa série de do lixo ao luxo Onde eu trago uma conta totalmente zerada e a gente upa juntos aqui em vários vídeos pro canal Nós encerramos o último vídeo aí com 1189 troféus, vários baús pra abrir, recompensas e tudo mais Então vamos abrir logo aqui um baú de ouro, vamos ver se vem alguma coisa 612 de ouro, espírito de fogo, bárbaros, goblins lanceiros e arias A gente também tem um baú do relâmpago aqui, brabíssimo pra gente abrir Então pô, daqui a pouco a gente vai chegar nele Recompensas, a gente tem aqui algumas fichas de temporada também bem bacana pra gente conseguir algumas coisas ali na nossa lojinha Então vamos abrir também aqui alguns baús que a gente tem de recompensas de passe 1400 de ouro, gemas, desbloqueamos a torre de bomba, legal, bombardeiro, dragões, esqueletos e mosqueteiras Mais dois baús aqui de passe também pra gente abrir, esqueletos, espírito de fogo, elétrico na verdade Arqueirinhas, mosqueteira, ouro, gemas, goblins, flechas, espírito elétrico e bola de fogo E agora vamos abrir aqui o nosso baú do relâmpago, espero que venha bastante ourinho E bastante carta balineira também pra gente conseguir upar aqui no nosso deck principal Então a gente tem 8200 de ouro, servos não é muito interessante, talvez a gente pule Esqueletos também, dragões e esqueletos não é na verdade, goblins, esqueletinhos, bombardeiro Nossa, 20 magos Ok, e 50 cabanas de goblins, bem legal Cara, mas eu vou optar por pular esse dragão esqueleto aqui Eu espero que venha um cavaleiro, por exemplo Cavaleiro seria legal, goblins lanceiros não Na verdade seria o ideal trocar os esqueletinhos, né Mas flechas é bacana, eu vou deixar as flechas E eu vou tentar mudar aqui O mago, vai, se vir valquíria Tá bom, torre bombas, tá ok Então fechou dessa forma, bem bacana Bastante ourinho pra nossa conta E vamos ver o que a gente já pode upar aqui, pelo menos no nosso deck Pra gente começar as partidas pelo menos com a carta um pouquinho mais evoluída A gente tem a cabana de goblins aqui pra colocar pro nível 8 Flechas pro nível 7 E a bola de fogo pro nível 7 A gente também tem outras cartas pra upar, mas não vou fazer isso agora Conseguimos chegar aqui no nível 14 Agora a gente tem domínio de carta aí pra liberar E um baúzinho do nível também pra gente conseguir liberar Beleza, vamos abrir aqui 260 de ouro, gemas, cavaleiros, tervos, bárbaros e magos Uma coisa bem legal que a gente conseguiu agora também É que a gente conseguiu chegar no nível 7 de torre Isso aqui vai ajudar muito a gente também Contra os nossos adversários Que inclusive vão puxar logo a primeira partida aqui Vão ver quem vai ser o pato Que vai disputar contra a gente aqui pra subir de troféus Espero que seja um cara bem fraquinho Que é o Nils Nils Com 1.195 troféus Vamos dar aquele boa sorte da falsidade Ele é nível um pouquinho abaixo, né? Ele é nível 6 Vamos tacar esses goblins aqui Só pra tomar o dano inicial desse Dessa mini P.E.K.K.A. do nosso queridão E tranquilão Se pá, a gente vai precisar atacar essa Valkyrie aqui Não, eu vou deixar do jeito que tá mesmo Pra gente atacar o nosso gigante Pra gente começar o nosso combo Ele tacou um gigante com mini P.E.K.K.A. e lanceiros E tacou um mago ali na torre Minha bola de fogo leva o mago dele? Cara, esses goblins não vão me dar dor de cabeça Então eu já vou tacar uma bola de fogo aqui Quem sabe acertando alguma coisa Não acertamos nada Mas vamos tacar agora a mosqueteira aqui Pra fortificar o nosso ataque de gigante Vamos ver se ele taca alguma coisa aqui Bárbaros Bárbaros não me agrada nem um pouquinho Que para o nosso gigante com uma certa facilidade Eu vou deixar a mosqueteira do jeito que tá Porque talvez ele taca mais alguma coisa de malucão Como um gigante, por exemplo Então, com isso a gente já pode tacar a nossa cabana Assim que bater aqui os 10 de elixir Nossa cabana de nível 8 A nossa mosqueteira bateu na torre Isso é perfeito Ela deu ali uma pancada ali na torre Que já é bastante dano pra nossa conta Essa mini pega não vai dar nem pro cheiro Agora é só a gente tacar, por exemplo, aqui Uma valquíria pra dar uma ciclada Ele tá com os lanceiros ali por parte dele Cara Esse mago ali é meio duvidoso Mas tá tranquilo Vamos ver se ele taca alguma coisa aqui Pra gente fortificar A bola de fogo eu vou guardar pros bárbaros dele Até porque a gente vai precisar Quando a gente chegar com o gigante ali na frente Ele gastou os bárbaros De malucão A nossa valquíria deu bastante dano Eu vou tacar a mini peca aqui E a mosqueteira Já pra fortificar Talvez ele taque a mini peca dele Então a nossa mini peca já Dá um daninho na dele E acabe rapidamente Ele tacou a torre inferno Mas a nossa mini peca foi muito mais rápida E não deu nem tempo dele dar um dano no nosso gigante E aquela torre ele vai cair Não vai ter jeito Já vamos começar aqui com a cabana pro outro lado Pra gente fortificar e já garantir a outra torre também Minha mini peca tá quase full vida Vamos tacar a valquíria pro outro lado aqui Até porque as flechas praticamente já levam Essa mini peca com esse mega servo do nosso queridão Com isso ele tacou bastante coisa Vou tacar a bola de fogo aqui Só pra acabar rapidamente com isso Nem precisava né Até porque a valquíria iria fazer a festa Mas não tem problema Agora a gente já consegue tacar o gigante aqui E começar um outro combo pro outro lado E não vai ter Acho que não vai dar nem tempo desse gigante chegar na torre Que a partida vai acabar Ele tacou os bárbaros Vamos tacar aqui a valquíria em cima de tudo Bonitão Vai dar um dano em quase tudo aqui Garantimos também os lanceiros dele E se a gente tivesse tempo A gente levaria também essa torre E vamos finalizar a nossa primeira partida Ganhando bonitamente desse Nils Nosso parceiro E cara Já ia acabar E se desse mais tempo A gente levava os três corujas Porque olha o combo que tava na torre dele Com o mini peca, a valquíria Mosqueteira e os lanceiros Então a primeira partida A gente já garantiu a nossa primeira vitória também E cara Sem muita enrolação Vamos puxar logo a segunda partida aqui Um beleza contra o Nenito 17 Do Boliganga Boliganga 12 É 1238 troféus Vamos ver com o que ele inicia Ele é nível 7 também Um pouquinho né Mais superior que o nosso Adversário anterior Vamos começar com o valquíria aqui recuado Vamos ver o que ele vai ter no deck Tacou as arqueiras de nível 7 ali também No problem Vamos tacar essa mosqueteira aqui devagarzinho Espero que ele não fortifique um combo pro outro lado Vamos aproveitar e tacar essa bola de fogo que ele deu valor aqui Bom beleza Ele tacou ali o cavaleiro A gente tem aqui a nossa mosqueteira Em campo Ele tacou a bola de fogo também A gente acabou que deu um valor pra ele Essa mosqueteira nem vai bater na nossa torre E com isso eu acho que eu já vou fazer o nosso primeiro combo aqui de gigante Vou tacar o gigante recuado aqui Espero que ele não tenha nada muito bom pra defender Esse nosso gigante Mas nessa altura de campeonato Galera já tem torre ferro Torre bomba Tem bárbaros Gigante Nessa altura aqui não tá muito bom Mas beleza Ele não tá tacando nada Tá me assustando Eu acho que ele vai segurar ao máximo Ele tem canhão Tudo bem Gastou as flechas ali Um pouquinho errado Vamos ver se ele taca mais alguma coisa Senão eu vou deixar do jeito que tá Mesmo que a gente não vai conseguir Nem dar um tapa na torre com esse gigante Ele tacou ali as arqueiras Vou tacar as flechas pra liquidar essas arqueiras E o nosso lanceiro segurar essa valquíria ali Perfeitamente Bom beleza Tem a nossa valquíria indo pra torre dele Ele vai ter que se preocupar com ela tacando alguma coisa Ele tacou a mosqueteira Vamos aproveitar e tacar uma bola de fogo aqui Em cima dela Tomara que ela pus pra baixo Não foi o caso Mas vai rodar na torre ali duas vezes Pelo menos E perfeito Beleza A gente conseguiu causar um dano ali com a valquíria Ele tá com um cavaleiro Eu vou tacar só os goblins Vamos ver se ele vai tacar alguma coisa como flechas Se não Tá ele errou um goblin Isso pra mim é perfeito Que eu já consigo aqui Com uma certa vantagem de elixir Começar o nosso combo com o gigante Tendo em vista que ele tem O canhão Pra ele vai ser uma certa dificuldade Porque o canhão ele tem um pouquinho menos de vida Então A gente consegue Acabar com esse canhão o quanto antes Vamos ver se ele taca alguma coisa Torcer pra ele dar um Tentei dar um certo predict ali numa Numa mosqueteira Não foi o caso Ele tacou bastante coisa ali Então vou deixar do jeito que tá E assim quando puder eu tacar aqui os goblins Quando precisarem na verdade Ele tacou as flechas Tudo bem Essa mini peca dele vai morrer ali antes E eu já consigo tacar um novo gigante O importante é a gente fazer essa pressão Pra o cara não conseguir em algum momento Segurar o nosso ataque Ele tacou as arqueiras Eu vou tacar as flechas pra acabar logo com essas arqueiras aqui Ele vai ter a mini peca Então vamos ficar ligado com isso Ele tacou a mini peca lá atrás E eu dei o azar de tacar a nossa mosqueteira na frente Tudo bem Isso é detalhe Tá bom Fiz ele gastar também a bola de fogo Isso pra mim é bom Vamos tacar a bola de fogo aqui Eu vou precisar tacar a Valkyria Acredito que não Agora eu vou precisar Porque ele tacou a mini peca também Ele tacou as flechas ali sem necessidade E agora é a hora Se a gente não montar o combo aqui A gente não vai conseguir fazer nada Caraca ele tem Tacou Pô Três bolas de fogo ali toda hora Nossa mosqueteira grudou na torre Olha o dano que a gente tá causando Olha isso Três Nossa Pensei que ele ia dar mais um ainda Mas beleza Muito dano a gente já causou na torre É só a gente ciclar a bola de fogo também Ele veio com a mini peca A mini peca dele vai grudar nos lanceiros Tacar as flechas pra liquidar logo com essas arqueiras E cara já vamos montar o combo aqui sinistrão Mini peca já acabou com a mosqueteira dele Ele vai ter que tacar alguma coisa aqui na frente Então vou tacar uma bola de fogo Tentei dar um predict Mas não teve jeito De qualquer forma O nosso queridão acabou perdendo Não teve jeito É só aproveitar a oportunidade Ele acaba tacando muita coisa desnecessária ali Pra causar o máximo de dano na minha torre E a gente monta o contra-ataque perfeito Que ele não consegue fazer nada Duas partidas Duas vitórias A gente chegou aqui em 1250 troféus Desbloqueamos aqui também 800 de ouro Isso é bem legal Vamos aproveitar e também desbloquear aqui Mais algumas coisas Como por exemplo Nosso espírito de eletricidade Que a gente conseguiu mais 50 1300 Mais 50 ali de troféus A gente chega na Arena 5 Não vai ser o caso Porque eu espero que a gente ganhe agora Logo essa próxima partida Pra fechar o vídeo bonitão Com 3 partidas 3 vitórias Vamos ver se isso vai acontecer Se não acontecer não tem problema Porque a gente vai lutar agora Contra o iBoss Que tem 1266 troféus Ele tem ali nível 6 de torre Ele é um pouquinho abaixo Mas isso não quer dizer muita coisa O cara pode ser também muito bom Vamos aproveitar e atacar essa bola de fogo Aqui nos dragões esqueletos dele Pra já acabar logo com ele Vamos ver se ele vai atacar mais Alguma coisa de malucão Ou não Ele tacou ali o canhão Cara eu vou tacar o gigante recuado Que aí até chegar logo O canhão já tá com pouca vida Pra essa mini peca Só os goblinzinhos mesmo pra segurar Tacou as flechas E essa mini peca nem vai bater na minha torre E show de bola Vamos só atacar a mosqueteira com o nosso gigante Espero que essa mosqueteira grude ali Não grudou né Mas tudo bem Segurar as flechas Porque ele pode ter ali Goblins por exemplo A gente errou a torre Mas tudo bem Acredito que esse gigante Vai pelo menos bater uma vez na torre Se bater lindamente Uma Duas Perfeito Duas vezes na torre Vamos tacar só Essa valquíria aqui Pra defender a valquíria dele E segurar também ali O dragão esqueleto Mini peca Pra defender a mini peca dele E tranquilidade Uma liquida ou outra Não tem problema nisso E ok A gente tá praticamente ali Com um pouquinho mais de elixir Do que ele Se essa valquíria bater Nossa Que valquíria linda demais Ele tacou o canhão ali também Até o meu gigante chegar lá O canhão dele já Praticamente caiu Então vamos aproveitar isso E já tacar o nosso gigante recuado aqui Pra quem sabe a gente já montar o combo da morte Ele veio com o gigante por outro lado E logo logo Eu vou tacar minha cabana de goblins aqui Pra segurar esse gigante dele Como ele não vai ter a mini peca em mãos Vamos só tacar essa cabana E vamos ver o que ele vai tacar pra fortificar Ele tem os goblins também E bárbaros né Eu vou ter que tacar essa bola de fogo aqui Que tá atrapalhando o meu gigante E eu vou tomar um daninho Pra esse gigante dele Eu vou tacar aqui a mini peca Pra tomar o mínimo de dano possível E tacar os goblins Pra defender ali Os goblins dele também A minha mini peca vai acabar com a mini peca dele E show de bola A gente causou muito mais dano Do que o nosso queridão E tá tranquilo Ele tacou dos dois lados Nossa ousada hein Vamos tacar aqui a cabana E pra esses bárbaros Tacar a bola de fogo Essa cabana ali Só realmente pra garantir Agora a gente tem a mosqueteira ali Pra matar os dragõezinhos E a gente já consegue montar o nosso Nossa Ou não né Se o nosso querido deixasse A gente montaria o nosso combo Mas vamos aqui de valquíria Pra defender a valquíria dele Ele já tacou o gigante Agora a gente tem a mini peca Tem também a mosqueteira Que ele acabou dando mole Vou tacar as flechas Só pra minha mini peca ficar viva Ele tem que ter uma certa dor de cabeça Pra defender ela Quanto a esses dragões esqueletos Eu vou deixar Até porque Aquela minha torre ali Não é a torre que eu tomei mais dano Então com isso tranquilo Ele tá tacando os bárbaros malucos Os bárbaros que seria perfeito Pra defender O nosso gigante Então agora ele vai ter uma certa Preocupação A gente já consegue tacar um novo gigante aqui Pra montar o combo E eu quero ver como que ele vai defender isso Tem um novo gigante Já deu um soco Minha mosqueteira grudou na mini peca dele Logo logo vai morrer essa mini peca Porque a minha Vai bater na dele O gigante dando Vários e vários socos A mini peca chegou E a gente garantiu a nossa partida Fechando lindamente A nossa terceira partida Com uma terceira vitória seguida Então pô Perfeitamente Só esperando a hora certa Da gente atacar Fortificando sempre o ataque ali Não gastando muito elixir Mas sim o suficiente Pra ele gastar ali De uma forma boba né Fazendo ali um over commit E rapaziada Se você curtiu o vídeo de hoje Eu peço pra você deixar Esse likezão brabo Se inscrever aqui no canal Pra estar acompanhando sempre O nosso conteúdo De Clash Royale Que eu espero que você tenha gostado Então até o próximo vídeo Tamo junto